Camão, 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 camão. Vem cá, vem cá, vem cá. Cinco, seis, cinco, seis, cinco. Camão! Um, dois, três, fica. Um, dois, três, pra... Mais uma vez. Tcha, tcha, tcha. Volta. Vai. Pro lado, pro lado. Vem, vem. Um, dois, três, só. Errou, errou, eu vi. Errou, errou, errou. Vem. Tcha, tcha, tcha. Um, dois, três. Ai, que errei. Nós erramos tudo, mas foi legal. Gostaram? Tcha, 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 t